Vamos a isso! Sou Almada, nasci 87, quando acabei de secundário fui estudar para o Arco. No Arco recebi uma bolsa para fazer o último semestre de estudos em Nova Iorque. Fui para Nova Iorque. Um dos meus professores trabalhava no Pentagram. Quando acabei o semestre eu dei um estágio no Pentagram. Depois fiquei nos Estados Unidos e troquei-me uma série de trabalhos. Daqui a um mês, faz nove anos estou lá. Se eu tivesse subido o trabalho a alguém que eu tivesse visto, eu diria que é uma grande confusão de estilos e de ideias e parvo. Sempre fui bastante interessado em música e a parte do trabalho que eu faço, faço para o mundo da música. Na parte das vezes. Também sempre gostei muito de design e editorial. Sempre também bastante de revistas. Eu gosto bastante de ilustração e cartoons. Arte, portanto é uma mistura. Esta mistura toda de música, revistas, informação, ilustração. Paz com que ele seja eu. Design! More design! More design! Fantastic design! Bugs! Great design! Modern design! Great design! For you! Estou todo o bico a trabalhar para clientes e o trabalho de personal é assim mais rígido, mais conceptual. Quando é um trabalho pessoal, tento que seja assim mais livre. É mais divertido. T-shirts! Infelizmente, estou sempre a desenhar um sketchbook e a tentar fazer uma série de brincadeiras e a tentar ver o que é que serve daí. Portanto, tenho sempre um sketchbook com ideias para usar e basicamente é passar um pecado por ele e ver o que é que faz mais sentido com aquilo que tenho em mente. Portanto, uso bastante o iPhone para ter fotografias, a superfície e texturas que existem em qualquer sítio ou até coisas parvas como objetos e comida e tentar usar isso como parte do meu trabalho. A exposição são dois códigos festais, o primeiro de Talmada e o segundo de Nova York. E a ideia é tentar criar esta dualidade de linguagens e de estilos. Misturar estrografia no vidro com um print por trás. Tem estilos diferentes. É tipo que é uma mexelânia dos dois. É um bocado puxar de onde eu cresci e onde vivo agora. É esse jogo de dois planos numa obra só. Olá, meu nome é Brálio. Tenho 31 anos. Estive em Nova York. Tenho o meu próprio estúdio, chamado Bad Studio. E é um espaço para o meu estúdio. Parece uma loja. Também é uma escola. E é uma mexelânia de coisas que não faz muito sentido. Tchau. 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 Tchau.